Quando me lembro Dos meninos do sertão Olho pro céu E vejo eu Entre os partais Catando estrelas Desenhando a solidão Ouvindo histórias Difusas e generais Lembrando rezas Que aprendi No Juazeiro E um violeiro Me ensinou Numa canção Debendo sonhos Era assim O meu destino Mais um menino Na poeira do sertão Mais um menino Na poeira do sertão Quando me lembro Dos meninos do sertão Beijando flores Era eu Em meu jardim Qual borboletas Bailarinas de quintais E um arco-íris De esperança Só pra mim E a liberdade Feito pássaro de seda Voava alto Nos meus planos De menino Nas travessuras Imitava Os meus heróis Luiz Gonzaga Lampião E Vitalino Luiz Gonzaga Lampião E Vitalino Quando me lembro Dos meninos do sertão Vejo Hiroshima Nos olhares infantis Vejo a essência Da desigualdade humana Num verdadeiro Calabouço Dos guris Meu coração Bate calado Enquanto choro Adeus imploro Mas carinho E atenção Tira-lhe a canga Do pescoço Dessa gente Que só precisa De amor Trabalho e pão Que só precisa De amor Trabalho e pão Adeus Carro de boi Adeus Pau de arara No ano Dois mil Que mal virá Cola Carandiro Candelária Quando isso vai Passar Será Será Que será Que será Sempre assim Será Que assim Sempre Será Cola Carandiro Candelária Quando isso Vai Passar Será Será Que será Que será Sempre assim Será Que assim Sempre Será Passar Queen Se Pau de arara verschiedene Passar 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 Passar